Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? E dessa semana o cinema está em festa, Pandamentos? Exatamente, Cri Siquena. E eu tô muito feliz com isso, cara. E começa já desde antes, né? Começa desde Missão Impossível, que assistimos ontem. Sim! Inclusive, queremos fazer um vídeo de Missão Impossível, teremos essa semana aqui no canal, porque o filme traz uma discussão muito boa também. Então, se você gosta de Missão Impossível, fica ligado aqui no YouTube que vai sair conteúdo também. Mas a gente vai começar essa saga do cinema, do verão americano de cinema, falando de Oppenheimer, que é essa super estreia do Nolan, que é um diretor que a gente é muito fã, a gente sabe que a mente dele, quer dizer, da família dele, né? A família Nolan é uma família ficção científica. A gente tem que se reeducar nisso, sabia? O quê? Não é verão americano, porque a gente tá no inverno. Sim. E a gente é América também. Sim. Ah, do Estados Unidos. E verão estadunidense. Tá bom. Porque eles usam esse verão americano e a gente cai nessa mamata aí. Ah, tudo bem. Mas não é sobre isso o vídeo. Não. O vídeo é sobre Oppenheimer. Bomba atômica. Esse filme que foi produzido, dirigido pelo Christopher Nolan, que é um diretor, como eu tava dizendo, que a gente é muito fã, né? A gente acompanha toda a trajetória dele, da família dele, o Jonathan Nolan, o Christopher Nolan. A gente adora tudo que os Nolan... Gente, eu digo pra vocês há quanto tempo, que o meu sonho é participar de um almoço de domingo na casa Nolan. Caraca, deve ser muito doido, cara. Deve ser muito doido. Juro. Deve ser maravilhoso, sim. E a gente foi ontem na pré-estreia de Oppenheimer. O filme estreia agora no dia 20. Então, pode assistir esse vídeo aqui, que não vai ter spoiler. Não vou... Até porque é história, né, gente? O spoiler tá aí no livro de história de vocês. Mas eu não vou estragar a experiência de vocês. Claro, pode dar play sem... Pode continuar o vídeo sem nenhum tipo de medo. Eu queria... Essa pulseirinha aqui, porque ela tá fazendo muito barulhinho. Eu queria começar esse filme... Esse filme não, esse vídeo. Que esse aqui não é o filme do Nolan. Enaltecendo... Ainda. Ainda. Nolan dirige a minha vida. Enaltecendo o Kylian Murphy. A gente é muito fã do Kylian Murphy. Ele já fez outras produções do Nolan. Ele, enfim, são muito amigos e tudo mais. Mas eu acho que Peek Blinders é muito a energia que Oppenheimer traz. É. É uma energia de... De cansaço, né? É. Porque estamos lidando na Segunda Guerra Mundial com um projeto que vai dizimar uma população. Sim. Então, existe um peso muito forte nesse fato histórico. Sim, sim. E esse peso tem que ser transmitido no cinema. É. E é muito incrível, assim, você ver como que a construção do Thomas Shelby em Peek Blinders, né? Na série Peek Blinders. É muito a base da construção do que o Kylian Murphy entrega nesse filme. Porque são... Por mais que sejam personagens completamente diferentes, em posições completamente diferentes, o Thomas Shelby é a Primeira Guerra Mundial. E aí o caminho para a Segunda Guerra é um caminho mais político, né? Mais ser humano comum e política. O Oppenheimer é o maior físico da sua época ali e ele tem um papel muito mais científico dentro dessa guerra e dentro da construção da bomba atômica, claro. Mas você vê os conflitos psicológicos e ideológicos da cabeça dele que se assemelham muito aos conflitos do Thomas Shelby e de todas as pessoas que viveram nesse período, né? Eu estou pensando nisso. Thomas Shelby e o Robert Oppenheimer conviveram na mesma época e são interpretados pelo mesmo ator. Pelo mesmo ator. Sim. E a gente acompanha, para quem está muito perdido, a minha mãe acabou de me ligar, perguntando, tá, mas o que é esse filme, pelo amor de Deus? Me explica. E eu expliquei para ela que é sobre, e vou explicar para vocês agora, para quem não sabe, o filme te leva numa imersão pela mente do Oppenheimer. Eu acho que essa é a raiz da história dessa produção, né? É mais um filme sobre uma pessoa genial que foi utilizada pelo mundo da pior forma possível. Eu cheguei a falar isso nos stories hoje, que toda guerra traz vários tipos de consequências para o mundo, mas a consequência que ecoa, além das mortes, que é uma coisa que ecoa e gera pedidos de desculpas de tempos em tempos, retratações e tudo mais, o que ecoa no nosso dia a dia e que a gente não associa, são os desenvolvimentos tecnológicos para o mundo. Quando você junta um grupo de cientistas dentro de uma sala, com o dinheiro do governo financiando o tempo deles, que é o mais precioso, você tem consequências. Você coloca em prática as teorias e desenvolvimentos que estão só no papel, que estão só na troca ali dentro das universidades e das academias, e aí você coloca em prática aquilo para a sociedade de uma forma muito forçada. É muito... E aí eu entendo o dilema das pessoas, por exemplo, porque é muito complicado você ver um governo como os Estados Unidos, assim, que gastaram 2 bilhões de dólares nesse período para o desenvolvimento da bomba atômica. E aí você fala assim, pô, poderia estar fazendo outras coisas boas para a humanidade, estar investindo em bomba atômica, mais ou menos, porque entre o investimento de 2 bilhões de dólares e a bomba atômica, que foi a consequência desse superprojeto, você teve ali um desenvolvimento científico, da comunidade científica. O próprio Oppenheimer, ele recrutou físicos e outros cientistas ali da área dele que ele conhecia... Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, para estar ali com ele dentro de uma sala com o tempo para pensar, para fazer testes, e obviamente que eu não estou justificando nada disso com todas as perdas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, Mas é uma parada que a comunidade científica não tem. Se você tem alguém aí na sua família que estuda em Universidade Federal e que já tentou fazer iniciação científica, estudar, ter projeto, tipo, toda essa galera que é pesquisadora e tudo mais, você sabe. O quanto é difícil você desenvolver uma pesquisa, né? E ela ser aceita e receber incentivo e ter bolsa para conseguir... para ficar ali dentro do laboratório pesquisando, né? Aí imagina se você passa a vida inteira assim, você e todos os seus colegas cientistas passam a vida inteira dessa forma e de repente o governo vira para você e fala assim, Sabe todas as barreiras que vocês sempre viveram? Não existem mais, mas vocês precisam cumprir um prazo e vocês precisam abandonar qualquer dilema ético. Isso. Porque tudo que vocês vão construírem vai ser utilizado pela nossa parte militar contra uma outra nação. E aí é muito louco, assim, você ver, por exemplo, que o período da Segunda Guerra Mundial, ele é um período que mistura muitas discussões. Não apenas políticas ou militares, mas a gente tem discussões ideológicas da humanidade, né? O intervalo entre Primeira e Segunda Guerra foi muito curto. A Segunda Guerra, ela é justificada historicamente como uma grande reação à Primeira Guerra. Então foi só uma reação prolongada e aí você tem muitas discussões juntas. Você tem o fascismo em ascensão, você tem o nazismo entrando ali e assumindo a linha de frente desse fascismo que tinha iniciado antes mesmo de Hitler, né? Porque tem isso, as pessoas associam muito ao Hitler tudo o que aconteceu ali. Mas outros países e outros políticos já estavam fazendo movimentações e aí pra isso assista a Peaky Blinders, porque tem a explicação ali. A explicação da Europa, de como os países da Europa se comportaram, tá tudo ali. É, e você tem esse ideal, né? Do fascismo de um lado e o comunismo de outro, colocados como dois lados de uma moeda, mas na verdade nunca foi. Originalmente nunca foi isso, isso foi esquema político, é como você jogar war. É a galera posicionando... É você fazer aliado, um outro jogador como aliado e de repente tu fala, pô, mas o objetivo dele é me destruir. Foi um período assim de pouca comunicação, tudo era feito por base de espião, porque não tinha internet, ninguém vazava nada na internet, entendeu? Então precisava de alguém infiltrado não sei aonde com o ideal, por exemplo, ah, os comunistas precisavam de uma informação. Então eles colocavam um comunista infiltrado dentro de um grupo que não era comunista para ouvir as coisas e trazer as informações. Então dava muito trabalho. Roubar ideias e saber dos projetos dos outros dava muito trabalho. É, a dicotomia política, né? O capitalismo contra o comunismo já estava rolando antes mesmo da Segunda Guerra acabar. Antes de tudo isso ter um nome, de fato. Existia já esse medo. A Guerra Fria já estava rolando. Já estava rolando. E é engraçado porque aí você vê ali no filme muito a questão Estados Unidos e Alemanha. Só que, cara, isso é muito só na primeira página. Porque a partir da página 2, já é Estados Unidos e Rússia. E vai Estados Unidos e Rússia, inclusive no momento que os Estados Unidos atacam o Japão, ainda é Estados Unidos e Rússia. É ridícula essa guerra dos dois, que é até hoje. Porque você vai no cinema, a gente estava falando disso outro dia, né, no Spoiler Alert. Sim. Que os Estados Unidos não cansam dessa maluquice de vilanizar a Rússia. Tá. E a Rússia não cansa de vilanizar os Estados Unidos. É, e é interessante porque se você pega o pré-segunda guerra, né, o idealismo alemão, o desenvolvimento da ciência, o pensamento científico como um todo. Porque, assim, o Hitler, ele influenciou muito. Sim. Porque a virada de jogo que ele fez com o fascismo na Alemanha fez todo mundo ficar tipo, pera, o que é isso que está acontecendo? Porque até então existia realmente um dilema entre como é que a gente vai desenvolver os produtos de forma absurda, sem pensar no ser humano que é o movimento capitalista industrial, né, a industrialização do mundo. E como que o comunismo fala, peraí, esse desenvolvimento precisa se reverter para o povo e não o contrário. Sim. E aí essa discussão já tinha muito antes. Só que o fascismo veio e aí as pessoas que não entendiam o que era o fascismo e como isso ia se desenvolver, começaram a pensar, peraí, será que isso é uma saída? Os políticos, né? Será que isso é uma saída para eu não ficar batendo entre a indústria e o comunismo ali o tempo todo? Isso é muito doido e isso dá para ver no filme, assim, porque uma das grandes armas de qualquer governo é informação em massa. É uma das maiores armas. Então você... A manipulação da mídia, né? Demonizar o comunismo, demonizar o capitalismo, demonizar o fascismo, demonizar qualquer ideologia que algum país que você está contra de forma massiva te ajuda a vencer guerras, né? Porque você manipula o mundo a partir do momento que você conta a história na sua versão. Você descaracteriza o ser humano. Essa que é a parada. Exatamente. Porque no momento em que você mostra e aponta, fala assim, olha como essa pessoa pensa. E a gente passou por isso durante a pandemia. Recentemente, sim. Olha como essa pessoa pensa. Olha, você está descaracterizando que aquela pessoa... A capacidade de decisão daquela pessoa. É tão humana quanto você. Sim, sim. E aí você aponta os erros como se você fosse o detentor da... Como se você tivesse discernimento. Tipo, ah, eu tenho discernimento, mas o mundo não. É. É meio que isso, assim. Então, o que a humanidade vive é uma repetição de mesmas coisas. Isso. Até hoje, assim. O que é ridículo, a gente já deveria ter evoluído. Mas o que não é ridículo a longo prazo, pensando na longevidade da humanidade. A gente ainda está engatinhando. A gente é tipo nenenzinho na terra ainda. E o que é incrível desse filme, Oppenheimer, é que... Como é que um ser humano, que é considerado um gênio para a humanidade, ainda assim está sendo utilizado por movimentos políticos. É. E ele não sente. Ele não sente. Porque é aquilo. Porque quando... Você tem acesso. É. A partir do momento que você tem a porta aberta para você, você aproveita aquele momento. Dá para entender o Oppenheimer em diversos momentos do filme. Quando o ser humano padrão, nós, somos utilizados por movimentos políticos, a gente até compreende, né? Padrão que ele fala é que não é cientista, não é ninguém em destaque aí da sociedade. É porque, assim, a gente coloca normalmente o gênio, né? A pessoa que é genial para a humanidade, que vai deixar sua marca na humanidade para sempre, como alguém diferenciado. E realmente é, né? É difícil você chamar a atenção e ficar na história para sempre, como o Oppenheimer ficou. Sim. E aí, a gente coloca essa pessoa num pedestal de tanta genialidade e tanto poder sobre a sua opinião, sobre o que ela desenvolve, sobre a sua marca na humanidade. Sim. Que a gente descaracteriza um pouquinho que essa pessoa também vai ser utilizada por movimentos políticos. É um recurso, né? É. Mas é isso, assim, e ver a história pelo olhar do Oppenheimer, eu acho que foi uma das melhores escolhas do Nolan. Porque ele poderia ter contado essa história como mais uma história de guerra. Mas ele decidiu colocar ali em primeira pessoa o Oppenheimer e a gente passa a ver o mundo pelos olhos dele. Ele sempre teve consciência do tamanho do poder. A partir do momento que ele começou a trabalhar nesse projeto para o governo americano, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele evitava, inclusive, falar o nome bomba. Ele evitava falar isso. Eles pulavam, né? Esse termo bomba atômica e tal. Mas eles sabiam o que eles estavam fazendo o tempo todo. E era um grande clichê que ele estava vivendo ali dentro da comunidade científica. E ao mesmo tempo ele tinha família, ele tinha vida, ele tinha a ética pessoal dele. Ele tinha tantas questões conflitantes dentro dele. E acompanhar essa insanidade que era a vida dele, pelo olhar dele, foi muito poético, assim. O Nolan foi muito preciso de fazer assim. É muito impressionante a evolução do personagem Oppenheimer. que o tempo todo eles vão montando, né? Pra gente. A gente quer ver a bomba explodindo. É. O que é ridículo. É. O que mais é. Mas a gente quer chegar nesse ponto. Isso é a primeira cena. A gente é instigado na gente. E o tempo todo, né? O Nolan faz um jequitiz, assim, de bomba explodindo durante o filme. É uma faisquinha. E aí a gente fica, meu Deus, sabe? Vai criando a expectativa da bomba, né? E tem uma pegada meio... Como é o nome daquela série? Gambito da Rainha. A imaginação do cientista, né? É. Aquela coisa que vai... Ele entra em panso. É. E vai se formando no ar. Como que funciona aquilo. Como a mente dele funciona. É quase místico, assim. É ridículo, assim. Porque o que o Nolan faz com a gente é colocar a gente no mesmo ponto de romantização que no final ele vira pra gente e fala, é sério que vocês caíram na minha armadilha? É. Gente, eu tô falando de bomba atômica. Aquela que matou uma galera em Hiroshima, Nagasaki, pelo amor de Deus. Então, são três horas de um episódio de Black Mirror pra mim aquilo ali. Mas o que me impressiona no desenvolvimento do personagem Ortenheimer é que a gente vê esse personagem mágico. Sim. Genial. Genial, é. Que as coisas vão se formando através da visão dele. Os cálculos e como ele transforma a visão sobre física quântica. É. Que não era trabalhada quase no mundo, né? Era trabalhada na Europa, mas não nos Estados Unidos. Existe um muro, né? Da galera falar, a partir daqui não dá mais. Exato. É isso, assim. E aí, de repente, ele vai entrando no projeto da bomba atômica e ele vai deixando de ser esse ser místico. É. E vai se tornando um ser político. Pragmático. Vai se tornando um líder de projeto. É. E ele vai se tornando cada vez menos mágico. É. Cada vez mais acabado. Cada vez mais cansado. É. Tanto que no dia que vai fazer o primeiro teste, né? Da bomba atômica e ver se realmente vai funcionar. Que foi um dia histórico, né? Pessoas foram assistir. Enfim, tem vários relatos sobre isso. Ele é a pessoa mais nervosa, mais triste, assim. E ele tá nervoso o tempo todo. O olho dele enchendo de lágrima o tempo todo. É uma cena muito forte. Porque ele sabe que a partir daquele ponto ali não tinha mais volta. Não tinha. E é doido você ver ele lidando com as duas emoções. De líder de projeto satisfeito. Porque ele sabe que vai dar certo. É o projeto dele. E ele depositou a vida dele toda ali. Então ele sabe que vai funcionar. E obviamente que ele tem que agir como um bom cientista. De a gente só sabe quando sai o resultado. Mas ele sabe que ele fez o melhor que ele podia. E ao mesmo tempo ele sabe que a partir do momento que funcionar não tem volta. Exato. É guerra. É matar pessoas a partir dali. E aí começa um dilema ético que não tem fala. É uma cena enorme. Esse dia do ensaio lá do teste nuclear. É uma cena gigantesca. E o Kylian Murphy. Ele passa por todos os diálogos sem falar. Ele chora. E aí alguém fala alguma coisa com ele. Ele só faz tipo... Tá todo mundo muito feliz com o sucesso do projeto. E ele não sabe o que sentir. Sabe aquele meme do não sei o que falar, apenas sentir? Eu acho que ele não sabia nem o que falar e nem o que sentir. Porque ele estava ali muito conflitante. Assim, tudo dentro dele. Né? E na hora que a bomba explode. Me marca muito o silêncio. E a gente está falando da explosão do Trinity. E não das explosões do Japão. Não, é o teste nuclear mesmo que foi feito. É. O primeiro teste. Quer dizer, o primeiro. O teste que deu certo, né? Porque deve ter tido vários outros microtestes antes. Mas é um silêncio ensurdecedor. Depois do teste. Porque explode. Todo mundo vê a luz. E aí você tem as camadas sendo desbloqueadas de emoções dele. E aí você vê. O Kylian Murphy, ele parece uma cebola. Porque ele vai descascando as reações dele em camadas. E aí intercala entre o público assistindo a cara do Kylian Murphy. A bomba explodindo a cara do Kylian Murphy. Os militares deitados a cara do Kylian Murphy. E eu ficava assim. Meu Deus, é muito angustiante. Porque tudo bem, não tem barulho da bomba ainda. Mas a cara do Kylian Murphy era uma... Um momento por si só. Era muito mais destruidor. Ver aquele homem reagindo àquela cena. Do que a própria bomba explodindo. É uma poesia. Essa pra mim é a melhor cena do filme. É maravilhosa. De longe, de longe. É muito, muito bom. É porque ele vai acessando novamente a humanidade, né? É. Tipo, agora que ele atingiu o objetivo dele político. É. E é o máximo que ele conseguiria fazer na vida. Tipo, ele dedicou a vida inteira pra aquele momento. É. Quais são os efeitos que a humanidade vai ter? Porque depois da bomba atômica, o mundo mudou. É. E o filme trata isso muito bem, né? Ele é bem didático nisso. Sim. Tipo, o que que muda no mundo a partir do momento que a bomba atômica foi criada. E muda tudo, né? É. E pra que que serve o cientista depois que ele cumpre o seu objetivo? Isso também é outra discussão que entra. Sim. E assim, sabe o que é impressionante? Parece que a gente tá falando muita coisa sobre o filme. São fatos históricos, né? A gente já viu isso em diversos outros filmes. Estudam isso na escola, né? Estudam isso na escola. São fatos históricos na escola. É, a gente estuda. Mas, cara, não existe spoiler nenhum do que a gente tá falando, né? Porque a impressão que os atores, as conversas... E até porque o grande mote do filme não é sobre a bomba. É. É a mente do Oppenheimer. E existe um conflito ali sendo gerado no filme que você vai pescando e você vai entendendo. E fala, peraí, o filme é sobre isso? É. E aí tu fica, uou... É, muito legal. Uma coisa que eu gosto muito de falar há muito tempo, e eu acho que talvez o cinema esteja deixando isso um pouco mais claro hoje em dia, e o Panda agora vai entender muito mais do que entendia no início do canal, é que a vida é de humanas. Mesmo que você esteja contando um filme de um cientista que fez um 2 mais 2 é igual a bomba e que explodiu cidades e matou mais de 200 mil pessoas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, e você pensa, pô, foi um cálculo matemático que gerou isso, pô, ele conversou com Einstein sobre isso, sabe? Pô, ele levou um grupo de físicos pra dentro de uma sala, são todos teóricos de exatas, né? Uma galera que faz conta pra descobrir como dividir um próton, como dividir um não sei o que. É conta, cálculo matemático que faz a vida de humanas. Porque a partir do momento que essas pessoas entram numa sala pra fazer um cálculo, essas pessoas estão abrindo mão de uma parte da vida delas, que são seres humanos, para desenvolver algum cálculo. Ou seja, tudo é de humanas. A partir do momento que a gente nasce, tudo que a gente faz também é de humanas. E você racionalizar a Segunda Guerra Mundial, da mesma forma que o Nolan fez com o Dunkirk, da mesma forma que ele fez com o Tenet, ele pega essas histórias e ele fez com a origem, ele pega essas histórias e ele pega um argumento científico sempre, ou um argumento militar sempre, e ele fala, e se eu mostrar pra vocês que esse argumento nasceu de uma pessoa? E foi outra pessoa que perdeu por causa desse argumento aqui. Ele, por mais que ele seja visto como o pai da ficção científica moderna, né? No cinema, principalmente, de tudo que ele entrega, o olhar dele é muito humano. Então, a preocupação dele de colocar um Oppenheimer super jovem, muito bagunçado da cabeça, e depois com muitos poderes na mão dele, muitos acessos, né? Que foi quando ele entrou pra esse projeto. E, ao mesmo tempo, ele ter ali um papagaio de pirata, que é o Einstein, dando alguns conselhos pra ele, e, inclusive, fazendo previsões de futuro do que aconteceria com a imagem dele. Antes mesmo de acontecer, você fala, cara, isso daqui é o argumento principal do filme. Exato. É o quanto que a gente se permite ser meio de caminho pra empresas, pra grandes organizações, pro desenvolvimento, realmente, do mundo. A gente se permite, a gente como recurso humano, e é por isso que o nome Recursos Humanos de uma empresa, ele é tão questionado, porque... Não deveríamos ser ferramentas, né? Mas a gente é, exato. As empresas usam a gente como recurso, a gente entrega o nosso talento... A gente caracteriza a humanidade, né? Sim. E a gente entrega o nosso talento na mão delas. O que o Oppenheimer fez foi isso. Ele pegou um talento que era dele, uma visão de mundo que era dele, e ele se permitiu lucrar com isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Todo mundo faria isso se estivesse na posição dele. Ele era um físico precisando de dinheiro e de acesso para desenvolver o que ele queria. E ele conseguiu. O problema é... Qual o preço? O que essas empresas fizeram com essa grande criação dele? É. Então, você consegue aplicar isso em todas as áreas. Todas, assim. Que é a grande discussão sobre o capitalismo, né? Quando o Estado se torna uma grande empresa. É. E é bonito, de alguma forma poética, triste, você vê o que ele perde durante esse caminho. É. Né? Tem fatos muito bonitos no filme sobre a família dele, o irmão dele, principalmente. E o que o irmão dele perdeu por causa dele. É. Tem a mulher, que foi a primeira mulher que ele amou, que é a Florence Pugge, que tá incrível. Tem uma cena, pelo amor de Deus, tem uma cena, que é uma cena sexual, de nudez dela e do Kylian Murphy, que é um teatro, assim, aquela cena de tão maravilhoso, que é a iluminação da cena e os dois, o diálogo. A postura dos dois, né? Porque não é sobre nudez ali. Não. É sobre estar exposto, né? É. É você tirar todas as camadas sociais e você tá puro. E você falar a sua verdade. É. E a verdade dos dois era muito parecida, mas ao mesmo tempo muito diferente, porque ele é um cientista e ela é uma psicanalista. Então, você vê os dois, assim, questionando a natureza da realidade deles. É quase uma terapia, né? Entre os dois. Nossa, verdade. É quase uma terapia, só que com sexo com o Kylian Murphy. Ah, achei bonitinho. Mas a Emily Blunt tá maravilhosa. O Robert Downey Jr. O que é o Robert Downey Jr.? Ele falou, né, em entrevista, que é o melhor filme da vida dele. E é o melhor filme da vida dele. É. Ele entrega... Eu pensei que ele ia aparecer mesmo, sabia? Nossa. Ele guia o filme, praticamente, né? É maravilhoso. Tudo dele é maravilhoso. Vai ser surpreendente. Pra quem gosta de momentos históricos, uma dica que eu dou pra você ver o outro lado dessa... Ah, dessa história. Dessa história. Tipo, quais foram os conflitos éticos que lutaram contra o desenvolvimento da bomba nos caminhos acadêmicos e científicos. tem a série Einstein, A Vida Secreta de Einstein. Na Netflix, né? Não, não. Ou no Star? No Star Plus. No Star Plus. E aí tem A Vida Secreta de Picasso, mas tem A Vida Secreta de Albert Einstein. Essa série mostra o outro lado. O pensamento do Einstein. Isso. Como o Einstein se desenvolveu como cientista incrível que ele era, quais eram todas as zoadas psicológicas que esse cara tinha. Sim. Porque não era uma pessoa normal, era uma pessoa bem errada. Mas o que é normal, né? É. Como ele utilizou a mídia a favor dele, então ele meio que surfou na onda da... Ele soube... Mas dá pra sentir um pouquinho disso em Oppenheimer. Dá pra sentir. Ele aparece em alguns momentos... É porque você fica curioso pra saber quem era o Einstein ali por trás. É, as subcamadas. Mas dá pra você ver que o Einstein, ele foi uma pessoa que soube fazer as coisas do jeito certo. Isso. Pro período que ele viveu. Isso. O Oppenheimer, não. Já fica a dica aí pra vocês. E aparece muito mais a Alemanha na série do Einstein. Sim. O que aconteceu, porque o Einstein sofreu, ele fugiu da Alemanha. Então, você vê os movimentos nazistas ali, o movimento nazista ali acontecendo na Alemanha, que fez com que todos... O pensamento científico, que era basicamente todo de judeu, fugisse dali pra poder sobreviver. Sim. E aí, por que que todo mundo se junta, né? Tanto que é uma das frases do filme, né? O que que a gente tem como americanos que a Alemanha nazista não tem? E aí, a pergunta é, o que que eles têm? Eles têm um antissemitismo. Então, isso, se a gente pensar... A comunidade científica era judaica, né? Então, eles tinham um poder na mão. A partir do momento que eles abriram as portas pro judeu, o que é ridículo. Porque se você assistir a série Hunters, do Prime Video, você vê que o neonazismo, ele ataca essa comunidade que ajudou os Estados Unidos a se desenvolver dentro da Segunda Guerra Mundial. Exato. Ou seja, o antissemitismo é a maior doença que existe na humanidade e ninguém entende ao certo por que que ele persiste. Se a gente já tem todas as informações na mão hoje, em 2023, o antissemitismo ainda é uma realidade em vários lugares do mundo. Eu aconselho, pra quem gosta de estudar história, estudar o que que é o semitismo. É. É interessantíssimo estudar o semitismo. Como a cultura semita se espalhou pela Europa na Antiguidade. E aí você mistura muito da ciência com a política, com a religião, com a história. O semitismo e o antissemitismo, ele se propaga pra todas as áreas, assim, de atuação. E é muito importante que a gente entenda porque boa parte dos preconceitos que a gente vive hoje ainda como ser humano, como comunidade humana, vem do mesmo lugar. E é absurdo. A gente falou tantas palavras proibidas do YouTube, né, nesse vídeo, mas é história, gente. É isso, Openheimer, gente. 2023, Openheimer é uma realidade. A gente não faz mais nada pelo algoritmo. E o YouTube lide com isso, né? É, exato. O algoritmo que lute muito. Gente, eu vi Missão Impossível. Eu não vou deixar a entidade dominar minha vida. Não. Ah, louco, a entidade. Você que lute. Mas vai pro cinema. Esse filme é maravilhoso. Vai assistir Openheimer. A gente não falou nada. A gente falou pra caramba aqui, mas a gente não falou nada do filme. É uma experiência. Vá ao cinema assistir, porque Oscar de 2024. 2024. A gente vai estar torcendo por vocês. A gente vai estar lá torcendo. Nossa, o Killian Murphy no palco. Pro Killian Murphy, gente. É tudo que eu quero. O Nolan também falando... Até porque ele não vai disputar com o Barbie. Eu quero o Nolan ganhando Oscar e falando... Tanto faz isso daqui. Meu filme é melhor do que isso. Porque o Nolan é desses, né? Beijo. Vai ao cinema e depois conta pra gente o que é a show de Openheimer. Marca a gente quando estiver no cinema também, que a gente quer vocês vivendo esse momento histórico do cinema de 2023. Tchau. Tchau.